Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, a minha 13ª semana de diário da dieta. Já quero começar falando pra vocês que essa semana foi uma semana muito difícil, eu fiquei muito doente, fiquei 3 dias assim de cama sem conseguir fazer nada, porque eu fiquei muito gripada, dá pra perceber né? Dá pra perceber pelo meu estado, eu fiquei muito gripada, eu tô melhor, mas eu tô com uma sinusite assim de doer, tudo congestionado aqui, mas mesmo assim eu gravei pra vocês, eu fiz 7 dias de 18 horas de jejum intermitente, e no último vídeo de diário da dieta, eu tinha feito 3 dias de uma dieta coreana, então eu fiz só 3 dias e depois eu comi totalmente livre, por isso que o meu peso inicial vai dar uma subidinha aí, vocês vão ver ele um pouquinho mais alto, mas o que eu fiz nesse vídeo? Eu me pesei todos os dias e gravei pra vocês, tá? Porque o que eu tô sentindo? Tô sentindo que de segunda a sexta-feira eu super emagreço, e aí sábado e domingo que eu dou uma escapadinha, na segunda-feira de manhã eu vou pesar pra postar aqui pra vocês o peso final, o peso final não dá muita diferença, por causa do final de semana, que eu acabo comendo um pouco mais livre, e aí eu acabo dando uma enxadinha, subindo um pouquinho ali na balança, às vezes nem dá tempo de ir no banheiro, então fica com esses quilinhos a mais na segunda-feira, então dessa vez eu postei, eu gravei todos os dias o meu peso, tá? Pra vocês, me pesei todos os dias de manhã, então é um diário da dieta um pouco diferente, eu tava gripada, tava doente, e o Daniel tentou comprar coisas diferentes pra me fazer comer, porque eu não queria comer, mas eu tô muito satisfeita, né? O jejum intermitente é sim o protocolo que dá certo comigo, que funciona muito comigo, mesmo tendo comido tudo que eu comi, né? Mesmo falando pra vocês que é injusto o peso final, porque eu sempre me peso na segunda-feira, depois do final de semana, ainda assim vocês vão ver a diferença, mas se baseiem no meu peso de segunda a sexta-feira, tá bom? Bom, gente, desculpem a minha voz, tá? Falei pra vocês, eu ainda tô doente, tô com rinite, rinite não, sinusite, e assistam aí então a minha semana, e lá no final do vídeo eu tô esperando vocês pra gente bater um papo, que eu tenho um recado pra vocês muito importante, tá bom? Vejo vocês no final do vídeo. Bom, vamos começar então com o peso inicial na segunda-feira, e a balança estava marcando 62,7, né? Depois de alguns dias sem dieta, na segunda-feira esse foi o peso, e aí na segunda-feira o meu almoço foi arroz e feijão, carne com cebola e pimentão, saladinha de alface e tomate, dois chocolatinhos, dois pedacinhos de chocolate de sobremesa, e à noite a janta foi bolachinhas, bolachinha de leite, bolachinha de água e sal, uma bolachinha doce, né, amigas de sobremesa, porque a gente merece, e um caputino, se eu não me engano era caputino, a amiga querendo um pouco. Terça-feira a balança estava marcando 62,2, vocês vão ver que todos os dias a balança diminuiu um pouquinho, O almoço foi frango desfiado, arroz e abobrinha com ovo, farofa e cenoura. O lanche da tarde foi uva, eu amo essa uva. E a janta foi bolachinha de água e sal e um shake de banana com morango e leite, sem açúcar, tá? Bom, quarta-feira a balança estava marcando 61,8. Quarta-feira eu estava muito gripada e o almoço foi bobó de galinha com batata palha. E aí de sobremesa uma bolachinha deliciosa. Quem ama bolachinha? E de lanche da tarde eu tomei um café com bolachinha de leite. Por volta das seis, seis e pouco, o marido chegou em casa com um cachorro quente pequenininho e uma suquitinha, que eu estava morrendo de vontade de tomar a suquita. Quinta-feira, quinta-feira eu fiquei o dia inteiro de cama. De manhã a balança estava marcando 62,5. Olha só o que o cachorro quente fez, né? O almoço foi bobó, né? Que tinha do dia anterior. E como eu estava muito gripada, o marido me deu um rocambole mini, pequenininho, que foi a minha sobremesa. À noite eu não queria jantar, então eu só comia um rocambole, três bolachinhas de água e sal e tomei suco de laranja. Eu estava, assim, completamente sem fome. Eu comi só por causa do período de jejum, que era muito extenso, né? Sexta-feira, depois de 18 horas de jejum, a balança estava marcando 62 quilos. Continuei, assim, muito gripada, muito gripada. Então, o almoço foi linguiçinha, mandioca frita e salada de alface e tomate. E eu quase nem consegui comer tudo isso, deixei um pouco. À tarde, o marido trouxe uma esfirra para dar uma animada, para ver se me fazia comer. Suco de laranja. E a janta foi um brigadeiro com recheio de morango, porque eu realmente não estava conseguindo comer, estava sem nenhuma fome, nenhuma fome. Mas doce a gente não rejeita, não é mesmo? Bom, sábado de manhã, a balança estava marcando 61.6. Fiquei muito feliz quando a balança marcou 61.6. Até que o marido me chamou para almoçar fora. E aí, eu comi arroz, feijão, barata frita, bife com alho frito. Comi metade do prato, tá? Não consegui comer tudo. E à noite, foi aniversário do meu sogro, a gente foi num rodízio de pizza, e eu comi cinco fatias desse tamanho, pequenas, e uma fatia de bolo e bebi água com gás, não bebi refrigerante. Domingo, depois das pizzas, a balança estava marcando 62 quilos. Balança é um negócio ingrato, né? Não dá para ficar se baseando na balança, porque o bicho é ingrata. A bichinha é ingrata. Bom, o almoço foi frango frito, eu comi uns três pedaços de frango frito, suco de laranja e batata frita, né? Para, gente, melhorar da gripe. Comi esse docinho de leite de sobremesa. Ai, eu amo esse tipo de doce de leite. E à janta, eu comi dois pedaços de frango frito. Eu dividi esses pequenos pedaços com o meu marido, então eu comi só dois pedaços, né? Com ketchup, maionese. E essa foi a minha janta, gente. Bom, peso final, na segunda-feira de manhã, eu acordei com... 61,5. Bom, gente, vocês viram aí como foi, pensa, a minha semana. Realmente, fiquei muito mal, fiquei de cama. Com uma gripe absurda, era só gripe mesmo, tá? Mas foi uma gripe que me deixou de cama. Mas vocês viram que faz muita diferença a alimentação, né? De segunda a sexta-feira, a minha alimentação foi uma. Sábado e domingo foi outra. E o resultado final já deu uma subidinha. Eu, sinceramente, sinto que eu tô estagnada no 60, nessa casa do 60. Fica 61, 62, 61, 62, 60, 61, 62. Tô, assim, um pouco chateada. E meu foco pra próxima semana, com certeza, vai ser, assim, ó, virar essa casa. Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento, mas parece que foi suave emagrecer os 7 quilos, que eu já emagreci, mas que agora que eu cheguei no 60, tá, tipo, assim, você não vai sair do 60, não. Do 61, você não vai sair daqui, não, minha filha. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa essa semana, essa próxima semana, pra virar essa casa aí, porque eu não aguento mais ficar nessa casa do 61, 62, 61, 62. Vou tentar fazer alguma coisa aí, aí vocês vão ver nos próximos diários da dieta, tá? Gente, o que eu ia falar pra vocês é que, se você ainda não recebeu o meu presente pra vocês, que é um e-book com receitas saudáveis, o link vai estar aqui embaixo. Eu preparei esse e-book como um presente pra vocês que me acompanham, que têm sempre me apoiado. Vai ter, nele, né, tem receita de suco detox, receita de milkshake, receita de bolos, de pães, tudo receita saudável pra ajudar vocês no processo de emagrecimento. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, coloca o seu nome, o e-mail que você quer receber, o e-book. Só precisa pôr uma única vez o seu e-mail, coloque em enviar, automaticamente ele já vai cair no seu e-mail. Se não tiver na sua caixa de entrada, dá uma olhada lá na sua lixeira, né, na sua caixa de spam, que com certeza vai estar lá. E caso aconteça alguma coisa e você não receba, me manda um direct lá no Instagram, que aí eu consigo responder e já mandar lá pelo Instagram o link pra você. Tá bom? Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada pelo apoio de sempre, por sempre estarem aqui me apoiando. Desculpem por essa voz, por essa cara. É que, migas, não tá fácil a coisa aqui, não. Essas semanas a coisa fechou, o tempo fechou aqui. Mas, se Deus quiser, logo tudo melhora, logo eu me recupero. E aí eu saio, se Deus quiser, da casa dos 60 e vou pra casa dos 50. 58, 59, tá bom? Mas isso é assunto pro próximo vídeo. Bom, eu amo vocês, amo muito vocês. Obrigada pela companhia. Beijo gigante. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!